Olá, você acompanha agora mais uma edição do MPTV. No programa de hoje vamos falar sobre o sistema prisional do Maranhão, que já foi destaque na mídia nacional e já enfrentou muitas crises. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o promotor de justiça da segunda promotoria de execução penal, Pedro Lino Silva Curvelo. Olá, promotor. Qual é a atual situação do sistema prisional do Maranhão? Como bem você acentuou, o sistema penitenciário do Maranhão já foi notícia nacionalmente, mas negativamente. Hoje ele caminha para o sentido inverso. Se tiver que ter uma notícia hoje do sistema prisional do Maranhão, essa notícia terá que ser obrigatoriamente positiva, devido aos avanços que adquiriu durante um determinado tempo para cá. Que avanços foram esses, por exemplo? O avanço foi a melhoria no sistema como um todo. Foram criadas várias vagas. Nós tivemos também uma questão da humanização da pena. Hoje muitos presos estão dentro dos presídios, mas estão trabalhando, outros estudando, outros fazendo cursos profissionalizantes. Então, todas essas atividades acabaram contribuindo para uma melhor humanização da pena e também para uma, digamos assim, uma ressocialização mais adequada do preso no sistema prisional. A superlotação nas unidades prisionais é um problema antigo que ainda carece de uma definição, uma medida mais definitiva, uma coisa mais urgente. Há esperança para isso, de pelo menos amenizar essa questão da superlotação? Sim, nós temos esperança, sim. Já viemos de uma situação onde a superlotação era algo insuportável. Então, hoje nós temos ainda unidade com uma lotação de 3,4 vezes, e tem também de 2,8. Então, ainda é excedente, ainda tem muita gente encarcerada dentro de um limite espacial pequeno. Mas a esperança vem porque está sendo feito trabalho visando a criação de novas vagas. O Departamento Penitenciário Nacional acabou convergindo para o Estado do Maranhão, como também para todos os estados do Brasil, uma determinada verba que chega em torno de 60 milhões, isso de dois anos para cá. E esse dinheiro está sendo investido maciçamente na criação de novas vagas e na melhoria da estrutura dessas unidades. De maneira que a gente, daqui a pouco tempo, nós poderemos praticamente zerar com esse déficit. O que nós estamos esperando é o que a gente está exigindo também da Secretaria para ver se a gente consegue realmente deixar o sistema bem humanizado. Promotor, também foi tomada uma medida, acho que não muito recente, de fazer uma separação das facções criminosas nas unidades prisionais. Isso foi uma medida acertada na sua avaliação? Trouxe um pouco mais de paz dentro dessas unidades prisionais? Sim, e a gente pode demonstrar isso aí com números. Se nós formos remontar 2013, 2014, onde não havia nenhum critério de separação desses presos, a gente tinha ano que terminava com 40 presos mortos, 30 presos mortos. Chegou ao cúmulo de se ter, no ano, 63 presos mortos no sistema prisional, no ano. Hoje, nós completamos praticamente um ano e meio com apenas uma morte no sistema prisional. Isso foi possibilitado em muito por conta dessa separação. Por quê? Não havendo uma mistura de pessoas ligadas a facções diferentes, eles não terão a audácia de procurar os deles, os próprios integrantes da facção deles, para matarem. Isso aí é algo que foi tirado, essa possibilidade foi tirada. E isso a gente acredita, a atual gestão, que apesar do Estado reconhecer a existência da facção criminosa, isso não é mistério para ninguém, a forma de se manter com menos dano dentro do sistema foi a da separação. Ou seja, houve uma redução de quase 100%, né? Sim, de quase 100%. Nós passamos, chegamos a passar um ano sem nenhuma ocorrência de morte dentro do sistema prisional aqui no Maranhão. A sua promotoria realiza constantemente vistorias nessas unidades prisionais. Como é que funciona essa dinâmica? Nós temos uma obrigação, fixada pela lei de execução penal, que determina que o membro do Ministério Público deverá fazer, pelo menos, uma visita mensal a cada estabelecimento prisional. E nós, na nossa promotoria, a gente estabelece, todo mês, uma semana somente para essa atividade de inspeção. E para que inspeção? A gente vai fazer inspeção para saber como é que está a situação do preso, conversar com o preso, saber se está havendo algum excesso, saber a questão dos materiais que eles utilizam, se está havendo provimento desse material, se está sendo fornecido, se o indivíduo está com cama para dormir, se ele está tendo banho de sol adequado. Então, todas essas circunstâncias, a gente vai, a gente avalia. E se não tiver de acordo com o que determina a lei da execução penal, a gente acaba chamando a administração para que ela regularize esse problema detectado. Houve mudanças positivas no sentido de diminuição do número de presos em delegacias, que também era um problema recorrente aqui no Maranhão? Também já tivemos um período onde mais da metade dos presos estavam nas delegacias de polícia. Houve uma retirada paulatina desse pessoal, de maneira que hoje nós temos pouco mais de 600 pessoas dentro das delegacias de polícia. E atualmente a Secretaria de Administração Penitenciária, ela está recebendo as delegacias regionais e transformando em unidades prisionais de ressocialização. Ou seja, está pegando a administração dessas unidades para transformar em uma unidade prisional, tirando essa responsabilidade da polícia civil, que fica liberada para fazer a atividade dela de investigação, que é o mistério da polícia civil. Então, nós temos também conversado com o secretário sobre essa questão, desse cronograma de retirada. E a última vez que ele teve assento no Conselho Penitenciário, no qual eu sou o vice-presidente, ele nos falou que daqui a um máximo dois anos, não haverá mais nenhum preso dentro de delegacia de polícia no Estado do Maranhão. Promotor de Justiça, Pedro Lino Silva Curvelo, da 2ª Promotoria de Execução Penal. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição de vocês. Até a próxima edição.